Eu tenho, eu vi o Palmeiras do Luxemburgo, era muito moleque, mas eu vi, eu vi o Santos, talvez, o São Paulo do Tele era magnífico, esse eu não me lembro, mas esse Flamengo do JJ dava gosto, como o Fluminense, que se tirar a camisa tricolor nova, lançamento que a gente vai sortear já já, tu sabe que é o time do Diniz, botar a camisa branca, dois times, e cobrir o rosto do jogador, se você sabe qual é o time do Diniz, e o outro não importa, você acha que esse Fluminense de hoje joga mais bonito que o Flamengo campeão de tudo em 19? Eu acho que são estilos de jogos diferentes, o Jesus tem um jogo mais posicional, mas bem perde pressiona, bem perde pressiona, agressivo, mas posicional, o Fernando tem um jogo que não é posicional, nós estamos falando de resultado, estamos falando de beleza do jogo, eu acho que o nosso time joga mais bonito, o segundo tempo que a gente fez contra o Vasco no final de semana passado, assim, a intensidade da troca de passes, a quantidade de troca de passes, o Flamengo em alguns momentos com o Jorge, o Flamengo às vezes jogava em transição, repara que o Fluminense nunca joga em transição em momento algum. Só pra quem não tá familiarizado, que é aquele, como se fosse um contra-ataque mais rápido, o bloco direto, o Fluminense sai sempre. O Fluminense, mesmo quando tem a possibilidade, o Fluminense constrói, você pega o gol ontem que todo mundo tá enaltecendo, que foi um gol, aliás, que partida fez o Marcelo ontem, né? De novo, né? É, aquele primeiro lençol que ele dá no cara, eu falei pra minha filha assim, filho, o pé dele parece um leme da lancha, ele só fez assim, né? Ela bateu, mudou a trajetória, coisa inacreditável, é um globetrotter. E aí, assim, você olhar aquele segundo gol, repara só, qualquer time que joga em transição sairia muito rápido até chegar na área de adversário, como o Cruzeiro joga em transição o tempo inteiro. E bem. Muito bem, muito bem, tem um grande time, um time fortíssimo. Também acho. E aí, cara, a gente vai, constrói a bola, vai, volta, o Arias entra impedido, aí o Guga entra em condição, assim, é uma construção muito bonita que eu, particularmente, nunca tinha visto. Eu te falei do São Paulo do Tele, que o São Paulo do Tele era muito bonito jogando. Raí, Miller, Leonardo, assim, esse time, em algum momento teve o Toninho Sereza em 93. Tinha o Careca, não mais? Não, não mais o Careca, o Careca já tava na Europa há alguns anos. Mas, assim, o time tinha o Cafu, tinha o KT. Pintado o volante? Pintado, sim. Pô, cara, o time... O São Paulo ganhou a final da Libertadores de 92, 93, o segundo jogo. O São Paulo ganhou de 5x1 da Universidade Católica do Chile, no Morumbi. O Raí fez um gol de peito, assim, sabe? Uma jogada muito parecida com as jogadas do Fluminense hoje. Foi que a final foi em Barcelona, do Mundial? Que o Miller fez um gol meio de costas, assim? Não, não. A final do Barcelona foi em 92, 93 foi com o Milan, né? Ah, verdade, foi com o Milan, o São Paulo ganhou. Você viu que eu sou do Fluminense, mas eu gosto de futebol, né? Não, mas é verdade, cara. O cara da bola que conta história, que sabe, né? Eu não lembro de ele absolutamente nada. Eu gostava muito de ver o São Paulo, porque meu padrasto, na época, que era jornalista esportivo, Roberto Porto... Ah, isso é muito foda, você é irmão do Rob... É, sim, irmão do Rob Porto. De coração do nosso Rob Porto, que eu amo de paixão. É, o pai dele foi casado com a minha mãe, 25 anos. E ele era muito amigo do Tele, entendeu? Então ele sempre falava pra mim dos times do Tele, assim, porque, ah, você precisa ver os times do Tele, aí eu só consegui ver um time do Tele mesmo no São Paulo, porque eu tinha 13 anos. Ele falava da Copa de 82, eu tinha 4 anos, não via a Copa de 82, e ele falava, porra, um dia que você vê um time do Tele jogando, você vai ver que é diferente, assim. E o time do Tele era muito parecido, são muito parecidos, guardadas as devidas proporções e as épocas, futebol menos intenso que hoje, mas o time do Tele era muito parecido com o do Fernando, assim, era muito bonito ver o São Paulo jogar.